Então galera, vamos de personalização e todos os temas que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo estão disponíveis diretamente na própria loja de temas da MIUI e também no arquivo em MTZ. Então serve para todo mundo, tá? A personalização aqui funciona perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha Mi, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. Para vocês que estão passando pela primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Blindado e bora para o vídeo. Bom galera, vamos iniciar aqui o nosso review e logo de cara vamos para a nossa central de controle que está do jeitinho que a gente gosta aqui no canal. Galera, olha só essa central como que está. Top demais, no jeitão iOS, do jeitinho que a gente gosta, com aquele blur, top. Vou passar aqui para o lado para vocês verem o restante dos atalhos e está top demais, galera. Partindo aqui para a nossa barra de status, temos aqui o ícone de bateria do iOS 16. Temos aqui a intensidade de sinal, Wi-Fi e também do chip da operadora. Olha só o ícone da bateria aqui, barra de status. E uma coisa bem legal que nós temos aqui, deixa eu passar para a central de notificações. Olha esse blur que nós temos aqui no estilo iOS. E para ficar melhor ainda, galera, modo escuro, olha só o blurzinho que a gente tem aqui no modo escuro. Que coisa linda, galera, do jeito que a gente gosta aqui no canal. Vamos partir aqui para o nosso pacote de ícones que também não deixa nada a desejar. Está top demais também, olha só. Temos aqui os ícones das principais redes sociais modificados, como vocês estão vendo aí. Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, top demais. Os ícones padrão aqui da MIUI também modificados. Está lindo, galera. Está lindo esse pacote de ícones. Vou passar aqui para o lado. Top demais. E de quebra, galera, olha só esse widget que nós temos aqui. Com a hora, temos aqui a porcentagem da bateria. E o contador de passos, galera. O contador de passos está funcionando perfeitamente. Está funcionando perfeitamente. Temos aqui também o dia da semana, a data, como vocês estão vendo. Aqui o local, salvador, temperatura. Galera, está top, viu? Essa personalização aqui está top demais. E agora, galera, vamos partir aqui para os temas que nós vamos utilizar. Como eu disse para vocês aí, todos os temas estão disponíveis diretamente na própria loja de temas da MIUI. E também no arquivo em MTZ para a galera que tem o bootload desbloqueado. Você que está na ROM Global, você vai baixar diretamente da loja de temas. E eu estou falando isso aqui porque o pessoal fica, ah, o meu não tem opção de importar. Galera, a opção de importar é só para quem tem bootload desbloqueado com root. Você que não tem bootload desbloqueado, você vai baixar da loja exatamente como eu vou mostrar aqui agora. Entra aí na loja de temas. E aqui estão os três temas que nós vamos utilizar. O nome deles, estarão passando aqui no rodapé do vídeo, tá? É o Light, o Easy V13. Exatamente esse aqui, ó. Light, o Easy V13. Vamos utilizar também o Tropical, certo? E por último, vamos utilizar aqui, ó, o Sahara. Eu acho que é assim que se pronuncia. Sahara, tá? Então, baixa aí esses três temas. E vamos iniciar aqui, ó. O Sahara, a gente vai utilizar somente a barra de status. Aplica aí a barra de status. E se não alterar, vocês reiniciam o dispositivo, tá? Aplicou a barra de status do Sahara, vocês vão vir aqui, ó, no Light, o Easy V13. E aqui nós vamos aplicar somente o pacote de ícones, tá? Recomendo que vocês utilizem aí a última versão do aplicativo de temas que eu trouxe vídeo aqui para o canal. Pronto, agora pode sair daqui. E esse widget aqui nós vamos utilizar do tema Tropical. Você vai fazer aqui, ó, gestinho da pinça, widgets, e aqui você vai colocar exatamente o widget. É só clicar nele e ele será adicionado à tela inicial. Deixa eu só colocar aqui, ó, para ficar topzinho aqui, né, com o player de música, o widget do player de música aqui. E a personalização está feita, galera. O widget top, pacote de ícones top, central de controle top demais, com blur tanto no modo escuro como no claro. E é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.